Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com muita vontade de gravar vídeo, então eu vim aqui contar pra vocês sobre o tratamento que eu tô usando pro meu cabelo na queda, porque eu postei uma foto lá do meu antes e depois, que eu cortei o cabelo no dia 13 de junho, né? Vão fazer dois meses que eu cortei o cabelo e vocês acharam que já cresceu bastante Então eu vou mostrar pra vocês agora o que eu tô usando Porque na verdade, assim, eu cortei o meu cabelo em dezembro e só pretendia cortar no fim do ano Mas o meu cabelo em março quebrou bastante, então ficou aquelas pontas feias, que nem da foto E aí eu tive que cortar, né? Mas o importante é isso aqui, ó É você ter o comprimento das suas pontas Coisa que eu não tava tendo, né? Tava muito fininho Mas vamos na paciência que a gente chega lá, né? Então deixa eu mostrar pra vocês o kit que eu tô usando Ele é para homens e mulheres Aqui diz que é 95% da redução da queda 85% na redução da oleosidade 85% de aceleração no crescimento dos fios Gente, assim, o meu cabelo sempre caiu muito Então o meu não conseguiu atingir essa porcentagem aqui Foi bem menor, tá? Mas ele reduziu muito E eu paguei nele um preço promocional na farmácia Então vocês façam uma pesquisa de preço Porque existem várias farmácias que estão vendendo com N valores diferentes Assim, tem gente que fala que já vê melhoras já na primeira semana Vim ter mais resultado depois de um mês de uso Aqui fala que é pra você estar fazendo uso diário Talvez seja por isso que o meu resultado não foi tão rápido Porque eu lavo a cabeça de duas a três vezes por semana, né? Então no primeiro mês eu só tava usando esse shampoo e o tônico Deixa eu mostrar pra vocês O kit vem o shampoo, o tônico e 30 cápsulas pra você tomar durante o mês Esse shampoo E esse tônico Ele tem 100ml E aí vem a caixinha do remédio aqui Só que eu já tomei e já acabou e eu já joguei fora Mas eu acredito que vocês já conheçam bem É o Emekup Hair E agora eu pretendo cortar ele só em dezembro Vamos ver como é que ele vai reagir até lá, né? Não adianta a gente ter o cabelo comprido E horrível, né? Eu cortei E as pontas dele agora Ela tá até cheinha, ó Não tá mais aquele fiapo nas pontas igual tava antes, né? Tô gostando E eu comecei a usar direto ele durante o mês Só usava ele O tônico diz que é pra você usar de duas a três vezes por dia Mas, gente, é muito pequeno esse frasco pra eu usar esse tanto todo Três vezes por dia Não daria nem pro primeiro mês Então eu só tava usando o tônico As duas ou três vezes Na lavagem que eu tava fazendo na semana E tomando as cápsulas todo dia Mas o shampoo e a loção Já tá durando dois meses Agora nesse segundo mês Eu tô lavando Uma vez com ele Com esse shampoo E usando o tônico E uma segunda vez que eu lavo Eu alterno com outro shampoo Que eu esteja usando no momento Do cronograma Ou com outro Não tô usando ele mais seguido Eu senti que já deu uma boa melhora Por mês, normalmente Meu cabelo cresce de um centímetro e meio a dois Eu sinto quando eu tomo Que meu cabelo fica mais forte Diminui um pouco a queda Mas ele não acelera o crescimento Porque, assim, cair é normal, né, gente? De 100 a 150 fios por dia é normal Mas antes o meu cabelo tava caindo muito E tava quebrando muito Sabe as pontinhas ficam todas esfareladas? Então tá ficando muito feio Pra tratar a sua queda E make-up e queda intensa E fora o cronograma, né? O cronograma é a vida do cabelo Principalmente no caso de loira Você tem que focar muito Na reconstrução e na nutrição E tá ajudando bastante, gente Eu quero chegar até o fim do ano Com esse tanto de cabelo aqui na ponta, hein? Não quero ficar com o cabelo fino de novo Então é isso, pessoal Eu usei e ainda estou usando Vou usar esse kit até o fim E eu recomendo ele pra vocês Que ele tá me ajudando bastante Na queda Um fortalecimento e um crescimento saudável Porque eu pretendo também Fazer as minhas luzes só uma vez por ano A sorte é que os matizadores silver Que eles são da cor preta Eles deixam o cabelo bem acinzentado Então ele tá dando uma boa disfarçada pra minha raiz E por hoje é só, pessoal Se vocês gostaram, deixem um joinha E se inscrevam aí no meu canal Pra vocês estarem recebendo sempre as novidades Dos novos vídeos E participem lá da minha página Da Dicas e Toques da Loinha Que tem sempre uma dica bacana pra você Beijinho, gente E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau